Levando em consideração que o pré-registro global de Nightgrows vai acontecer daqui a seis dias aqui pra nossa região, hoje nós vamos conferir todas as skins disponíveis no servidor da Coreia. Lembrando que as skins, elas têm alguns atributos que são mais vantajosos ou pro PVE ou pro PVP, e vamos ver também as formas de adquirir. Antes de mais nada, siga-nos na comunidade global de Nightgrows no X, antigo Twitter, o link vai estar aqui na descrição. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades. Uma observação importante quanto às skins, elas levemente aumentam seu atributo, seja o básico, exclusivo do PVE ou do PVP. Aqui no servidor coreano você consegue adquiri-las através de ponto de milhagem ou diamante. O diamante no nosso servidor global, quando vier, vai ser possível adquirir de duas formas, ou com cash ou com um token chamado crow. Acompanhe meus vídeos. Vamos lá. Primeira skin, vocês podem observar que é um pouco mais básica ali, né, custando seus 400 diamantes, que você pode observar também tanto na versão feminina quanto masculina. Bem basiquinha, né? A segunda não foge muito do conceito básico, né, até porque é o mesmo valor, vai variar ali, de repente, a opção de gosto. A terceira skin, bem encontrada em vários tipos de MMORPG, aquela barriga de prata ali gigantesca, tanto masculina quanto feminina. Particularmente, eu não acho essa muito maneira. Prefiro, de repente, uma skin assim, mais tranquila e tal, aí fica a critério do gosto de cada um, né, do que vai adquirir. Também tem como adquirir através de eventos, aqui no servidor coreano. Essa parte de adquirir através de eventos no servidor global, não tem como a gente imaginar, porque aqui vai ser NFT. Então, tudo isso aqui, que vocês estão vendo de skin, adivinha, vai agregar no valor do seu personagem NFT. Já pegou essa cal, né, entendeu? Então, vamos lá. Não é só pra você jogar, não. Vai valorizar o teu personagem. Isso, acredito eu, depois comenta você aí. Bom, aqui a gente já passa por uma skin de 800, né, de diamante. Pode ter variação quando vier pra cá pro global. Aí vem aqui a feminina, já começa a mudar um pouquinho, né, já começa a ficar bem mais bonitinho. Essa outra aqui, já com aquele tom do próprio jogo, né, corvo e tal. Ali os cavaleiros mais sinistros ali, já começa a ficar com a pluma ali do corvo. Essa próxima aqui, já numa pegada mais de assassino, acredito eu. Diz aqui o que você acha. Mas também um tom bem escuro. Aqui um tom mais claro, né, dá uma olhada no masculino, no feminino. Dessa daqui eu achei o feminino mais maneirinha. Essa daqui é como se fosse aquela de 400, né, melhorada. Essa daqui, ó, cadê? É, como se fosse essa aqui melhorada. Essa aqui, ó, de 800. Tem alguma coisa de prata ali já. E isso tudo aumenta levemente as estatísticas, como eu falei pra vocês, tá? Essa daqui já tá um padrão mediano. Bem maneirinho, já tem detalhes ali nos bordões, tá vendo? Bem interessante mesmo. O feminino também, na mesma perspectiva. Isso aqui é legal pra quando a galera estiver jogando em guilda, né? Ah, o pessoal, todo mundo usa mesmo skin. Cara, isso fica maneiro pra caramba no jogo. Não sei se vocês gostam disso também. Essa daqui também custa 800, né? Não curti muito essa, não. Essa aqui já totalmente de prata ali, já dando um pouquinho leve aumento nos atributos, como você pode observar ali acima. Ainda não é direcionado tanto pro PVE quanto pro PVP, tá? Essa aqui de 1200 diamantes já começa a entrar num outro padrão, né? Vocês podem observar bem mais bonito, na minha opinião. O valor, né? O custo vai mudando, claro, de acordo com a estética. Essa aqui é muito legal também. Essa daqui dá uma pegada bem bonita também, ó. Só que num tom mais dark, num tom mais escuro. Essa daqui já num tom... Tem tom dourado, escuro, um tom prateado. Muito bonita essa daqui também. Essa aqui eu não achei muita madeira para mais escuro, não. Para ser menino eu achei maneiraço, mas é questão de gosto, né? Não existe certo ou errado. Num tom bronze, ó, também bem bonita essa aqui de 1200. Essas aqui eu achei interessante pra caramba, né? Que cobre ali o rosto todo, o elmo, né? Maneiríssimo também, ó, bem legal. Vai dependendo também da sua arma que você vai estar utilizando. Essa daqui, né, tem ali a parte do cabelo, que é bem mais interessante ainda, na minha opinião. Não sei a sua. Olha como é que ficou esse guerreiro aqui, mano. Tá com arco e tal, mas você pode botar arma que você quiser, né? Vai depender do seu personagem. Essa outra aqui, num tom também, assim, de assassino, né? Colocou ali uma máscara ali. Dá um tom de apenas vai, faça o que você tem que fazer, execute. Essa outra aqui também, com elmo fechado. Deixa eu ver o masculino. É de elmo fechado. Essa daí eu não curti muito. Eu achei mais maneiro essa. E você? Você prefere o quê? Essa ou essa daqui? Lembrando que são o mesmo preço. Pô, esse aqui tem um manto boladão. Esse aqui também tem um manto, mas esse aqui tá mais bolado. Não sei se é por causa da cor também. Bom, aqui já começa a mudar um pouquinho, ó. Essas aqui já são 2k de cristal. E você vê que é mais bonito. Bem bonito, por se dizer. Lá no Mireme tem essa auréola e volta. Significa muito mais poder, né? Caramba, essa daqui tá bonita pra caramba também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É, essa daqui agora. Caramba, tipo cavaleiro da morte, mano. Essa daqui eu gostei pra caramba. Da masculina, da feminina também. Mas eu acho que a masculina tampando o rosto, assim, né? Fica mais sinistro. Questão de gosto, questão de gosto. Essa daí é uma mistura de Summoner's War com alguma coisa do gênero. Tipo o Prince of Persia. Bonito pra caramba também. Quem gosta de um tom mais dourado, né? Mais clean. Essa daqui, como se você fosse realmente ali o rei de algo, a rainha, ó. Tem uma coroa no feminino. No masculino também tem uma coroa sobre o elmo ali. Muito bonito. Essa daqui, cara, é... Eu vejo aqui no servidor coreano. É o que os tanques mais usam, mano. Essa daqui. Combina muito com o escudo, porque o escudo fica muito foda nessa armadura, mano. O escudo fica quebrado de bonito nessa armadura, sacou? Tanto no masculino quanto no feminino. A diferença, pelo que eu percebi, é que a maioria dos masculinos ocultam ali a face por completo, ó. A feminina, que a gente observa que não oculta a face por completo. No masculino, além de ocultar, ainda mete aquele olho vermelhão ali, mano, sinistro, que é pra tu correr mesmo desse capeta, senão ele vai chegar até você e vai roubar o teu loot todo. E aí você vai ficar bolado. Essa daqui de 2K, talvez, na minha opinião, não sei, seja a mais simples dos que tem de 2K, né? Vai a questão de gosto de cada um também. Essa daqui você consegue com ponto de milhagem, tá? E aí você observa o seguinte. Dos atributos básicos, essa daqui é a que te dá um leve aumento nas estatísticas para PVE. Beleza, pessoal? Tanto pro feminino, quanto pro masculino, que é totalmente diferente ali do feminino. Então dá uma olhadinha aí e já fique sabendo que essa daqui é mais voltada para o PVE. Já essa daqui é a única, por enquanto, que vai te dar esse aumento de estatística para o PVP. Nós, jogadores, sabemos que qualquer um ponto a mais em PVP significa bastante coisa no X1, tá? Isso é importantíssimo você não esquecer desse detalhe. Muito bonita essa armadura, por se dizer. Aqui é a masculina. Vai ter a variação das armas por conta da classe, tá? Essa aqui custando 2K também. Uma versão mais oriental. Tem que ter, né? Afinal, o jogo é praticamente deles lá. A versão Corvo Norturno, sinistra, bolada e tal. Masculina e feminina. A diferença também é bem grande do masculino para o feminino. Observa que o manto do masculino é diferente do manto do feminino, tá? Aqui tem aquele mais estilo Conan ou Bárbaro. E teve essa aqui do evento recente, né? De Natal. Tudo isso daqui, como eu disse no início do vídeo, eu acredito muito que vai agregar, talvez positivamente, na venda do personagem quando NFT. Porque, por exemplo, você viu que tem armadura exclusiva para PVP, tem armadura exclusiva para PVE, e isso pode dar uma certa vantagem ali para a pessoa equipar na hora do farm ou equipar na hora do PVP. Ou tirar uma ondinha, por exemplo, com uma skin de Natal ou alguma skin de evento que venha a ter, tá? Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal, seguir lá no X, no Twitter. É importantíssimo para você ficar por dentro de novidades rápidas, informações rápidas sobre o conteúdo de Nightscrows até o lançamento oficial. E aí, se você quiser jogar junto comigo, a gente vê a hipótese de criar guilda, de jogar em alguma guilda, mas o importante é você saber que vai ter aquele ruchadão, a gente pôr no mapa, todo mundo junto, fazendo aquele boss que no começo não dá para fazer, mas que dá para fazer, porque a gente vai chegar no boss com mil pessoas. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!